E aí pessoal que curte o canal Uber do Marcelo, Uber fora da curva, pois é pessoal, eu falei, eu avisei, eu antecipei todo, todo mundo que acompanha meu canal aqui, há tempos que vem acompanhando, que vem vendo como eu falo de desempenho, como eu falo das estrelinhas, como eu falo da importância do atendimento para ter um reflexo positivo nos resultados, um reflexo positivo nos ganhos. Pessoal, eu quero dizer o seguinte, antes de começar esse vídeo, quero falar que sempre, sempre quando eu falava que o atendimento, que as avaliações, que as estrelinhas eram a parte mais importante, eu queria deixar bem claro para todo mundo, gente, o quê? que as estrelinhas, elas estavam ajudando a melhorar alguma coisa, desde o início elas já me diziam algo, e o que eu quero dizer com isso para vocês? Hoje as estrelinhas fazem com que colegas ganhem mais, trabalhem menos, se quiserem, óbvio, se quiserem, e aquele cara que conseguiu explorar o melhor do aplicativo, junto com o melhor da sua cidade, saber onde está a dinâmica, esse cara vai ganhar dinheiro. Eu quero falar para você o seguinte, pessoal, esse vídeo aqui é muito importante para provar, para falar sobre alguns fatores, o principal deles, a nossa principal ferramenta. Qual é a principal ferramenta do motorista? Qual é a principal ferramenta que não pode te deixar nunca na mão? É um recurso do aplicativo? É alguma coisa que está ali dentro do aplicativo? Não, pessoal, é o nosso carro. O nosso carro em dezembro não pode deixar a gente na mão. Quem vem me acompanhando há mais tempo aí sabe, quando eu falo de carro próprio, carro alugado, todos eles têm suas vantagens e suas desvantagens. O que a gente tem que ver é, num todo, o que a ferramenta de trabalho, o quanto a ferramenta de trabalho vai nos rentabilizar. Mas, pessoal, eu quero falar principalmente hoje sobre os ganhos de dezembro. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a ferramenta de trabalho. Primeiro lugar, gente, eu falei que dezembro ia ser bom. E aí, o que está acontecendo? Quem está aproveitando aí o dezembro, pessoal, coloca aí, escreve aí como é que está sendo o seu dezembro. Já aproveita e se inscreve no canal. O meu dezembro, Marcelo, a primeira semana começou assim. A galera já está me mandando muita, mas muita coisa. Eu quero mostrar aqui os ganhos do Léo, da Zona Sul, aqui de Porto Alegre. Ele simplesmente fez 3.117 reais, com 200 viagens que está aparecendo aí na tela, certo? Em 71 horas trabalhadas. Pessoal, a gente tem que ver ganho versus horas e os custos. Não adianta você ter altos ganhos e você ter altas horas trabalhadas e um custo exagerado. Não adianta, você tem que conseguir trabalhar, ter altos ganhos com um número de horas reduzido ou bem explorado, bem aproveitado, com o mínimo de gasto possível. Vocês estão entendendo, gente? É uma crescente ou decrescente, altos ganhos. Você vai lá com o mínimo de horas possível ou a hora mais bem aproveitada possível, com o menor custo possível. E o que o Léo fez aqui, gente? Ele fez 3.117, 200 viagens, 71 horas. Muito, mas muito, muito bom mesmo, gente. Dezembrão atacando aí, né? Dezembrão atacando. Tem aqui o Fernando de Nova Santa Rita. Ele fez 3.566, 250 viagens e 81 horas. Pessoal, eu não vou pedir os ganhos da galera. Quer dizer, os ganhos sim, né? Eu não vou pedir os custos, quanto ele gastou. Eu estou mostrando aqui o quanto eles trabalharam e o quanto eles ganharam. Os custos é com eles. Eles já vão ter que começar a fazer esse cálculo, certo? Quero mandar um abraço a todos eles que estão me mandando aqui. Um abraço para o Léo, para o Fernando e para o Yuri do Rio de Janeiro. Olha os números do Yuri do Rio de Janeiro, gente. Batendo aí, ó. Mais, se manter essa média. O Yuri fez, para vocês terem uma ideia, praticamente 5 mil reais. 5 mil reais entre 99 pop, entre as corridas por fora dele. E olha esse número aí. Mais de 4 mil reais em 110 horas trabalhadas e 98... Desculpa, 110 viagens, né? E 98 horas trabalhadas, 98 horas e meia trabalhadas. Vai ter aqueles que vão dizer, Marcelo, escravidão, pessoal. Dezembro, dezembro é a época de ganhar dinheiro, gente. Dezembro é a melhor época para ganhar dinheiro. Não interessa no que tu trabalha. A tua empresa vai te exigir o teu melhor em dezembro. Não interessa que atividade tu está exercendo. A tua empresa precisa de ti nesse momento. E para quem trabalha no aplicativo, a tua empresa é tu mesmo. Não é a Uber a tua empresa. A Uber, ela é nada mais, nada menos que uma intermediadora. Está te dando uma oportunidade de ganhar dinheiro. Vai do motorista aproveitar ou não. E essa época é a melhor época para ganhar dinheiro. Bom, o Yuri aqui, nesse caso, olha o número dele de novo aí na tela. 4 mil. Se ele for fazer essa média, tá, gente? Só com a Uber. Só com a Uber e todos os ganhos dele, já em três semanas ele fecharia os 15 mil. Três semanas. Pode aproveitar a última semana e fazer o que quiser. E isso que em dezembro recém começou, gente. É aí que eu quero dizer. O pessoal está aproveitando muito agora, gente. Eu quero mostrar uma surpresa que eu tive aqui, né? Manaus é uma das cidades onde o Uber bomba. Só que tem um detalhe. Lá existe um cara chamado Rafael. Quero mandar um abraço para o Rafael. Ele fez 61 horas. Vou começar de trás para frente. 203 viagens. E olha esse número aí. 4.339. O Rafael fez. Gente. Conversei com o Rafael. O Rafael me explicou o modo de trabalho dele. E passa muito pelo atendimento. O diferencial dele. Quando eu falo. Quando eu falo das estrelinhas. Quando eu falava das estrelinhas, eu era o diferentão da turma, né? O Rafael é o diferentão lá também. Pode ter certeza. O diferentão ganha diferente também da maioria. Enquanto todo mundo fica dizendo que o Uber não dá dinheiro. Reclamando. Fazendo, sei lá, aquele horário que ele acha que tá bom. O Rafael não. Ele explorou. Ele só trabalha na dinâmica. Ele sabe quando dá dinâmica. O Rafael, ele tem pouco tempo. Tem pouco tempo. Eu acho que tem... Não, não tem um pouco mais de tempo de Uber. Quem tem pouco tempo de Uber aqui, eu acho que é o Léo. Exatamente. O Léo tem 900 viagens, gente. 900 viagens. Como apareceu ali anteriormente. E aí eu digo para vocês. O cara consegue fazer 4.361 horas. E muitos aqui, gente, ainda tiraram um dia de folga. Olha o Fernando tirando um dia de folga. O Léo tirando um dia de folga. Aí que eu digo. Dezembro mostrando suas armas. E nós temos que ir para cima. Não quer ganhar dinheiro. Não sabe trabalhar. Beleza. Esses resultados não vão ser para todo mundo. Tem muitas cidades que não tem como explorar tudo isso. Só que eu vou dizer uma coisa. Tem cara na tua cidade onde tu diz que não dá dinheiro. Em qualquer lugar do Brasil ganhando muito mais que tu. Porque está sabendo explorar o aplicativo. Está explorando o seu melhor potencial. Porque dezembro é o mês da gente dar o máximo. Da gente dar o sangue. Porque depois tem o resto do ano para tirar uma, duas, três folgas na semana. O quanto quiser. Certo? E aí sim, gente. Trabalho, gente. O segredo é trabalho. Trabalho. O Uber é oportunidade. Tu quer trabalhar pouco? Tu vai ganhar pouco. Quer trabalhar médio? Tu vai ganhar médio. Quer trabalhar muito? Pode ganhar muito. Pode. Se tu trabalhar com inteligência, tu vai ganhar mais ainda. Tu ainda vai conseguir te diferenciar. Vai conseguir tirar um dia de folga. As estrelinhas. O Clube Seis Estrelas ajudando nesse perfil aí. E outra coisa, pessoal. Todos eles. Vocês acham que todos eles, inclusive eu. Todos eles conseguiram ter esses resultados aí. Com uma ferramenta de trabalho devagar. Ou uma ferramenta de trabalho falhando. Não. O carro deles, todos, gente. Todos. De todos eles que eu conversei. O carro deles, que é a principal ferramenta para trabalhar no aplicativo. Não é um recurso do aplicativo. A principal ferramenta para se trabalhar nos aplicativos é o nosso veículo. E onde ele nos deixar na mão, deu. Pode ferrar com todo um projeto, muitas vezes. Ou ferrar com o melhor dia do ano. Vamos lá. Natal e Ano Novo, os melhores dias do ano. Pode ferrar com muita coisa. E aí, galerinha. Aí que eu me refiro. Aí que eu me refiro. Um bom carro passa, não pode te deixar na mão. Ou tu aluga. Um carro alugado, tu tá sempre com o carro zero. Um carro zero, nossa. Quem tá com o carro zero hoje, vai passar o dezembrão, vai ganhar muito dinheiro. Só que se o teu carro tá começando na manutenção. O momento de ver é agora. O quanto antes possível. Tenho aí a minha proposta é sempre. Sempre a Move Partners, que é uma excelente alternativa para quem quer ter um carro para ontem. Não tem burocracia, não tem problema nenhum. Vai lá. Se tu chegou lá, te inscreveu, passou no teste lá do Fernando, já começa a dirigir no mesmo dia. Já sai com o carro no mesmo carro zero. Sai bombando nos aplicativos. Certo? Então, pessoal, quem quiser, dá uma olhada aí. Dá uma olhada na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo. Liga aí pro pessoal da Move. Incomoda eles lá. Eles podem até não atender na hora. Mas vão te dar um retorno. Certo, então, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fora da curva!